oi gente, esse daqui é o pão de morango, esse daqui é o pão de morango bem recheado dentro oi gente, também é um morango pro tem um pão de morango ó gente, então vamos pegar esse daqui pra mostrar pra vocês ó, é assim a caixinha, tem um coelhinho bem fofinho ó, que vem dentro, muito bonitinho, um motim de morango tem forma de coelhinho, tem desenho de coelho muito fofinho esse daqui é todo de morango muito legal ó gente, mais um pãozinho de morango bonitinho então gente, eu vou mostrar o que eu comprei tudo de morango, bem fofinho tudo rosinha primeiro essa bebida de morango muito estranha parece ser um tipo um iogurte chocolate de morango que deve ser isso tá um... é um pouquinho estranho mas eu acho que é muito gostoso isso daqui é um docinho japonês eu não sei, acho que é doce de feijão com... não sei ó, isso daqui gente de coelhinho um docinho de coelhinho de morango muito fofinho isso daqui que eu já comi só que eu só comi de chocolate eu nunca comi um de morango ou seja, eu nunca comi nenhum desses daqui ó gente, aqui no Japão morango se chama itigo ah, e também tipo assim aqui no Japão é o morango um pouquinho mais docinho do que o do Brasil que o do Brasil ainda é um pouquinho azedo mas aqui do Japão é muito docinho muito gostoso e também nas plantações de morango tem as plantações tudo no pé aí a gente paga pra entrar lá a gente entra aí eles dão um potinho de leite condensado e a gente pode comer à vontade morango com leite condensado muito gostoso então vamos lá vou começar por esse que é muito fofinho ó gente, que fofinho é bem molinho é tipo um mochi eu acho que gostoso ó, é assim é rosinha ó gente, agora eu vou fazer isso daqui é uma delícia tem um morango inteirinho aqui dentro vamos ver, né vai abrir aqui é fofinho é muito fofinho rosinha, ó que bonitinho a embalagem também é muito fofinha ó gente, como que é bonitinho por dentro tem um moranguinho muito fofinho é o doce de feijão e essa camadinha eu não sei de que sabor que é mas muito fofinho, gente chocolate de como eu posso dizer de morango de chigo então vamos abrir ó gente que delícia gente, é muito bom tem essa marca aqui dentro de chocolate chocolate branco de morango muito bom, gente ó é o melhor chocolate do Japão minha irmã adora ela gosta de chocolate branco igual eu eu amo chocolate branco e chocolate de morango esse daqui é com massa massa folgada e recheio de morango vamos abrir ó que bonitinho, gente pegou só um ó tem um leve cheinho de morango aqui mas a gente vai querer mostrar aqui dentro que delícia, gente muito bom escuta o barulhinho muito gostoso por último é esse daqui de morango é que é uma bebida de morango que um pouquinho estranho mas eu acho que é tipo iogurte ok vamos lá 3 2 1 e eu acho que era pra balançar vou tentar de novo agora vamos lá agora sim tá muito bom não sei explicar é um doce que puxa um pouquinho pro bem pouquinho bem levezinho pro morango só que também tem um pouquinho azedinho um pouquinho aguado que eu não sei explicar se você tem curiosidade de ver alguma coisa aqui no Japão é só me mandar na minha comunidade ou me manda no meu face ok então gente foi esses vídeos espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado das minhas reações e é muito bom todos amém então bye bye arigatou gozaimasu mata né sayonara até a próxima